Qual a importância da ressurreição de Jesus para a sua fé? Você é daqueles que só fala da ressurreição quando chega a Páscoa? Então, hoje a gente vai falar da ressurreição como elemento central para a fé de Paulo. E quem sabe assim se torne também um ponto central, um elemento central para a minha teologia, para a sua teologia. E vamos fazer isso de uma maneira bem biográfica. Então vem comigo que hoje a gente vai fazer isso. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Tudo isso é muito útil para você e para mim também. Claro, o canal se beneficia disso quando você deixa o seu like, quando você deixa o seu comentário. Nós chegamos mais longe, mas você, você, você passa a receber conteúdo teológico. Você passa a receber conteúdo bíblico na sua timeline, porque o YouTube identifica o quê? Que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal. Não está com as notificações ativadas ainda? Então ativa o sininho para você receber os vídeos que a gente faz por aqui. E hoje, hoje a gente vai falar de Paulo com ela. A Bíblia 365, se você já tem a sua, você pode já abrir no livro de Atos. Quer dizer, no livro de Atos, no dia 14, sim. No dia 14 de janeiro, a Bíblia 365 é separada por dias e não por capítulos e versículos de modo tradicional. Para cada dia do ano, ela tem capítulos da Bíblia que ela recomenda para a sua leitura. Em 365 dias, você completa a leitura de todo o texto bíblico. É um plano de leitura em forma de Bíblia e eu procuro comentá-la sempre que possível. Eu estava numa dinâmica de todo dia? Estava. Minha saúde deixou? Não. Mas a gente continua. Você ora por mim e pela minha saúde, a gente continua por aqui. Não tem ainda a sua Bíblia 365? Então você pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo para conseguir a sua. Eu vou ler na minha versão digital, que está aqui na tela do computador. Atos capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 26. Olha só. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato, se tornado discípulo. Lembra? Paulo de Tarso. Saulo, Shaula, da tribo de Benjamim. Saúl. É, o nome de Paulo, Saulo, é Saúl. Como o rei Benjamim, como o rei Saúl era da tribo de Benjamim, assim Saulo também era da tribo de Benjamim e, por uma coincidência, tinha o mesmo nome do rei Saúl, assim como o rei Saúl, com um temperamento muito rígido e, quem sabe, perseguidor daqueles que eram da família de Jessé, Davi, em especial. Saulo, também da tribo de Benjamim, perseguidor daqueles que eram discípulos do ramo de Jessé, da tribo de Judá, era perseguidor dos discípulos de Jesus, mas ele se torna, ele, ele, Paulo, ele, Saulo. Saulo, diferença entre Saulo e Paulo, Saulo é o nome judaico, aramaico que Paulo tinha, Paulo era o nome mais conhecido para gentios, mas ele mesmo, Saulo, Paulo, se torna um discípulo do caminho, se torna um daqueles da comunidade de Jesus. Os discípulos, quando o veem, falam, epa, esse cara tá vindo até nós, vamos dar no pé porque ele nos persegue, ele era um perseguidor da igreja. Mas, então, agora transformado, ele queria se encontrar com os discípulos que fugiam. Hum, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que, em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E, então, o perseguidor se torna um perseguido, se torna um daqueles do caminho. Olha só o que diz aqui, ó. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Quer dizer, por que corajosamente? Por que agora ele seria o perseguido? Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Que transformação é essa que você estava tão convicto, tão convicto, que você estava disposto a matar e que agora você se torna alguém do lado daqueles que você perseguia e, mais, sob risco de você ser morto? Que transformação é essa? É uma transformação que surge a partir do encontro com Jesus ao caminho de Damasco. Agora, esse encontro com Jesus tem um especial significado por causa da ressurreição. Saulo passa a crer porque ele encontra com Jesus no caminho para Damasco ressurreto. É a ressurreição que muda a cabeça de Paulo. E eu vou explicar o porquê. Veja só. A expectativa a respeito do Messias. Jesus, o Cristo, era o Messias. A expectativa a respeito do Messias, a respeito do Moshiach, a respeito do Cristo, a respeito do ungido, é que esse ungido rei traria de volta a Judá e, se possível, a todo Israel, a sua unificação e a sua vitória sobre os povos e, mais, a influência do povo judeu, dos descendentes das tribos, sobre todas as nações, como fora prometido ao patriarca, a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ali farei de você uma grande nação. E, a partir dela e da tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E, portanto, esperava-se que o Messias fosse esse que conduziria os descendentes de Abraão a exercer uma influência sobre todas as famílias da terra. Mais especialmente, quando a gente fala do ungido, existia também a expectativa de que esse ungido, esse Messias, como um rei revolucionário, liderasse as tropas de Israel contra o Império Romano, se tornando aquele rei prometido da descendência de Davi, da casa de Gessé, que conduziria Judá de volta a esse posto de protagonismo no mundo. Como a gente vê, por exemplo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, quando Deus promete a Davi um descendente que reinaria por todos sempre. Então, esperava-se no Messias essa figura militarizada que derrotaria Roma e, por meio dessa vitória militar, pudesse influenciar todas as famílias da terra, todos os povos da terra, fazendo com que todos os povos da terra vissem quem é o verdadeiro Deus e tivessem um encontro com esse Deus a partir do seu testemunho. Como a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 4. Se vocês cumprirem os estatutos e as leis, as outras nações verão e exclamarão que povo inteligente é esse que tem leis tão justas e um Deus tão próximo. E como, então, Jesus poderia ser esse rei que derrotaria o Império Romano e que traria a justa lei fazendo Deus próximo das nações se esse Jesus tinha sido assassinado precisamente pela ferramenta máxima de vergonha e humilhação do aparato legal do Império Romano. Sim, a cruz. A cruz, a pena capital mais humilhante, mais importante, mais espetacular, no sentido negativo que o Império Romano dispunha. Ora, esse líder, esse rei, como poderia ele ser o rei que lideraria Judá, que lideraria Israel diante de Roma? Como ele poderia vencer Roma? Sendo morto e derrotado precisamente por um instrumento romano de humilhação. Era impossível. E por isso Paulo olhava para aquele movimento de Jesus e dizia, é loucura atribuir a esse homem o título de ungido, o título de Messias, Jesus o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo era o título que os primeiros cristãos davam a Jesus. E então, um Messias morto de que vale? Isso é loucura. Exceto. Exceto se esse homem tivesse vencido o Império Romano no seu maior instrumento de pena capital. e foi o que aconteceu. Jesus ressuscitou. E quando Paulo se depara com Jesus ressurreto, toda a percepção dele de cosmos, de mundo, muda. Muda porque, então, Cristo venceu o principal aparato de pena capital do Império Romano. fez das autoridades desse mundo um espetáculo. Não mais o espetáculo deprimente da crucificação era aquilo que desmoralizava Jesus, mas a sua ressurreição e a vitória sobre a cruz tornava todo o circo armado pelo Império Romano na sua figura dos imperadores e dos senadores e da legião romana. Um espetáculo absolutamente circense e patético. E assim, Jesus parecia fazer muito pequeno aquilo que aos olhos de humanos era muito grande o Império Romano quando ele vencia a própria morte, dando início a uma nova era, a um novo momento, um momento no qual é perceptível a ação de Deus que transforma coisas mortas em coisas vivas, regenera aquilo que era corrompido em algo íntegro, pega os pedaços separados de carne que foi destroçada por meio de chicotes, de cravos e de coroas de espinhos e, então, refaz o corpo do próprio filho, iniciando o processo de fazer todas as coisas novas. Sim, Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas e a primeira coisa que escolheu instaurar foi o corpo do seu próprio filho na ressurreição. E é por isso que Paulo vai dizer que sem a ressurreição, a fé do cristão é vã. Sim, eis o motivo pelo qual Paulo deixa de ser perseguidor e escolhe, assim como seu mestre ressurreto, ser perseguido. É a ressurreição, portanto. Que é o elemento central para a fé de Paulo, para mim e para a sua. O que ela significa? Que Deus começou a restaurar as coisas desse mundo e escolheu começar com o seu próprio filho e não para por aí. Está restaurando pessoas até que Cristo volte. Quando todas as coisas serão restauradas, nós teremos novos céus, nova terra, nova Jerusalém, mas nós já somos feitos hoje novas criaturas. Por que Cristo ressuscitou? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. O que é o meu recado para hoje? Legenda Adriana Zanotto